Fala desenhudos do meu coração, eu sou o Vinícius de Souza e mais uma vez estou aqui com um conteúdo muito aguardado por vocês que é como desenhar mãos, eu vou provar para vocês que vocês estão estudando mão errado, estão praticando errado e é por isso que vocês tem dificuldade em fazer mão, já tem a parte 1, essa é a parte 2, então fiquem por aqui mas antes já vou pedir aquela coisa toda de sempre, então você já vai curtir, comentar pra caramba para que o conteúdo seja entregue para novos amigos, faça isso agora, por favor, comente no início, no meio, no fim abraça esse canal, que com isso você ajuda o canal a crescer e o conteúdo aqui vai ficar mais forte quem sabe um dia eu consigo pagar o editor para o vídeo ficar ainda mais dinâmico para vocês por enquanto é assim, é sem edição, então vamos em frente, aqui ao lado tem um QR Code também para vocês se quiserem doar um real do lápis, já está valendo, o lápis está quase 10 a área mas se cada um doar um real, eu consigo comprar os lápis, então já comprei já comprei, já dou aí, que o canal não monetiza nada, nada de nada, está muito longe de monetizar as visualizações aqui são muito baixas, vai demorar até o canal dar algum retorno então vocês podem dar essa moral aqui para o canal voltando para o assunto de mãos, o que eu vou falar aqui para vocês vocês precisam ficar até o final do vídeo, eu sei que muita gente vai sair no meio mas esse pessoal não vai aprender, então vamos lá vamos lá, na última vez nós falamos aqui sobre essas mãos aqui a gente fez esses exercícios aqui e hoje nós vamos fazer algo além vamos começar, eu comecei no finalzinho a falar um pouquinho aqui sobre a mão em 3D, certo? e dessa vez eu vou dar sequência a isso, porque a gente viu a mão planificada de frente ela fechada de frente, ela de lado, as costas da mão a gente fez aqui os dedos se dobrando só o fato dos dedos se dobrarem já tem um pouquinho de perspectiva, não tem como fugir mas hoje vai ter muito mais, então fica por aí, tá bom? então já vou abrir um documento novo aqui para a gente poder dar início a esse nosso estudo de mãos e eu vou escolher aqui uma mão fechada para que seja o nosso objeto de estudo, tá? eu vou usar essa mão aqui que apesar de também ser fechada igual essa aqui que a gente fez ela está num ângulo diferente e a gente vai usar da tridimensionalidade olha só então é por isso que você tem que ficar porque hoje você vai aprender coisa boa pra caramba já está aqui a mão e uma coisa que eu falei no vídeo passado deixa eu só botar aqui um brush melhor acho que esse aqui dá esse aqui dá tá bom então assim, eu estava falando sobre a tridimensionalidade no final do vídeo passado e a importância de como você saber desenhar cubos, caixas, tá? saber desenhar caixas é de extrema importância pra você fazer os seus corpos, mãos, pés e tudo mais que tenha cenário, sabe? então, precisa aprender a fazer caixa virado pra tudo quanto é lado, tá? então, não pode dar mole tem que saber desenhar essas caixinhas porque aí vai ser muito útil quando a gente olha essa mão aqui o que que acontece? nós temos caixa nela também ó olha a caixa aqui, ó acontecendo vocês percebem isso? como ela tem essa parte 3D aqui, ó aqui em cima a gente tem uma área levemente plana né? claro que tem a volumetria aqui dos dedos, né? mas, se pensar aqui seria uma face né? cada pedacinho desse aqui, ó é uma face tá? então, aqui, ó por exemplo, nesse cubo a gente tem uma, duas, três faces nesse aqui a gente viu duas só nesse aqui a gente vê três, né? se for uma forma diferente a gente pode ver até mais do que três faces, tá? então entendemos aqui sobre a questão da face e aqui a gente tem a face superior da mão e a gente tem essa face frontal aqui dela também ou seja, é uma forma nem muito difícil quando eu for esboçar ela o que que eu vou fazer ih, cara peraí fiz besteira aqui pronto o que que eu vou fazer aqui? deixa eu só apagar aqui eu vou fazer isso aqui, ó faço a face superior ah, tá é bem mais frontal isso aqui faço aqui faço aqui fiz isso lembra que nossos bolsos de mão de frente a gente tinha a caixinha a gente dividia ela aqui, né? cortando um terço ficava um triângulo aqui e aí na mão fechada a gente tava fazendo isso aqui aqui ficava a parte da né? da bolotinha aqui da mão e aí aqui a gente colocava os dedinhos todos aqui nessa região tá? então a gente vai ter que dividir essa caixa aqui também da mesma forma aqui, ó dividir certo? dividir aqui então já tem aqui onde vai ficar a minha bolotinha tendo aqui já o espaço da minha bolotinha eu também já tenho aqui, ó onde é o dedo do meio que é essa parte aqui, né? aqui, ó aqui da início é o dedo do meio então um dedo vai ficar aqui outro dedo vai ficar aqui vou fazer de outra cor, tá? que aí vocês vão ver melhor água ih, caramba eu tô fazendo besteira é bom que eu faço de outra cor também vou botar aqui de vermelho então aqui, ó vai ficar a bolotinha do dedo aí aqui a gente vai começar, ó aqui fica o dedo do meio tá? uma falange duas falanges a outra não vai aparecer aí vem aqui, ó faço o indicador aí aqui faço o anelar e aqui eu faço o mindinho, né? o mindinho ele até entra mais do que isso mas aí nos detalhes a gente cuida disso certo? aí aqui por fora eu vou ter essa parte aqui aí ficou faltando o que? somente aqui o nosso polegar que a gente vai ter um cilindro aqui tá? vou ter que fazer de uma outra cor pra parecer bem pra vocês, né? deixa eu ver aqui, ó um verde acho que aparece melhor não vai aparecer tão bem na verdade eu vou deixar aqui tudo mais clarinho e aqui agora sim eu vou fazer um roxo por cima que eu acho que vai aparecer melhor ah, aqui, ó aí aqui a gente vai ter um cilindro que é esse aqui, ó tá? e vamos ter também um outro cilindro né? aqui a gente não vê a boquinha dele certo? aí a gente vê ele mais assim nesse sentido quando a gente olha um cilindro exatamente do meio dele aqui a gente não vai ver aqui a voltinha das aberturas tá? não tem como a gente ver ele vai ficar com essa boleadura aqui, ó no final como se fosse parênteses, né? tá bom? porque a gente tá olhando o centro dele é o que acontece aqui com esse dedo a gente não vê nem o final daqui, né? e nem o final daqui espero que isso tenha ficado claro pra vocês então vamos lá vamos em frente peraí desenho do que eu quero te mostrar um negócio aqui eu acabei de publicar o meu mangá tem menos de 24 horas que é o My Fluffy Path to You e ele tá no Tapas de graça pra você poder ler tá bom? vão lá me dá uma força leiam me digam o que vocês acharam eu fiz ele com todo carinho tá? o planejamento foi desde o meio do ano passado até o início desse ano quando eu comecei a desenhar ele e então tá sabe? depois tem muito aqui de mim nele e eu tenho certeza que vocês vão gostar vão se divertir bastante tá? que ele tá engraçado tem drama tem de tudo um pouco nele vão lá leiam e me dê o feedback os links estarão aqui nos comentários tá bom? tanto pra vocês lerem pelo Tapas como também pelo Funktoon agora a gente vai detalhar isso aqui já foi isso aqui é moleza tô falando pra vocês tô achando que tinha mais coisa não tem nada agora é detalhe e aí o que eu vou fazer? observando atentamente os formatos eu vou começar aqui ó peraí fazer uma nova camada fazer aqui aqui aí aqui esse dedo aqui fica né levemente mais levantado então tem que tomar um certo cuidado com ele ele fica aqui essa divisão dele eu vou fazer isso aqui tá? pra dividir uma falange da outra eu vou fazer como se fosse eu tenho aqui o final né? da falange aí é que eu emendei a outra parte aqui de baixo da outra falange peraí que essa borracha tá horrível vou botar uma borracha melhor pronto viram aqui? aí olha que legal né? temos aqui a dobra como se fossem canos né? encaixados né? ok? então é isso gente tem aqui o primeiro dedo venho aqui encostadinho aqui faço já o segundo faço aqui ele não vai encostar aqui em cima ele não vai chegar até ali vai ficar esse espacinho isso vocês tem que ficar muito atento isso vocês podem observar na própria mão de vocês aprendam a observar o corpo de vocês tá? isso vai ajudar vocês a entender melhor a anatomia tem dia que eu acordo de manhã eu fico observando minha mão sem brincadeira fico parecendo um doido fico olhando contra a luz como é que a luz se comporta sabe? isso é observação o artista ele tem que ser observador e por mais que pareça coisa de doido não é tá? vocês precisam ter essa atenção com as coisas reais é isso que dá dificuldade de vocês é o fato de vocês não terem tanta atenção não terem uma percepção tão apurada observar as pessoas na rua observar as mãos dos seus amigos sabe? tudo isso é importante aí aqui o que que eu vou fazer? vou botar o meu polegar que vai ficar aqui certo? aqui ó ele aqui né tá bem fechadinho tá pegando três dedos ali no meu eu deixei só dois tá? deixei com três não porque quando eu fecho a mão comigo pega dois só não pega três não deixa eu ver aqui é pega dois e essa mão ainda fecha um pouco diferente da minha né? cada mão fecha diferente por isso que é bom vocês observarem as mãos de vocês tá? agora se eu quisesse fazer igual aí sim eu aumentaria aqui né? essa falange essa daqui e aí sim o meu polegar ia chegar lá no terceiro aí ia ficar tudo certo tá? então já temos aqui já deu bom já temos a mão aqui já doida pra socar uma galera aí olha aí aí eu vou apagar aqui o esboço né? e temos aqui a mão tá? lembrando que eu não tô me preocupando ainda com a qualidade do refinamento dela isso aí eu vou me preocupar depois tá? talvez eu fale sobre isso na última parte tem gente que já se preocupa com isso desde o início aí tá perdendo tempo quem tá se preocupando e fazer a mão bonita no começo tá perdendo tempo vocês tem primeiro que aprender a desenhar a mão não importa se ela vai sair bonita ou feia aprendeu a desenhar a mão depois a gente fala sobre refinamento tá bom? vocês vão ver um monte de vídeo na internet falando não, tem que fazer a mão bonita delicada não tem que saber fazer a mão ponto se você não sabe fazer a mão como é que vai fazer ela delicada né? então vocês precisam aprender a fazer a mão vai sair bruta? não tem problema vai sair dedinho de cheetos? não tem problema não tem problema se ela ficar assim ó vou repetir aqui rapidinho ó pra vocês verem não tem problema você foi lá esboçou e aí ela ficou meio quadradinha já dividi errado né? fazendo besteira porra rapaz aquilo tem edição fiz besteira e conserto pronto aí faço aqui faço aqui faço aqui fiz aqui fiz um esboço coloco já aqui pronto tá tudo aqui aí vou detalhar se a minha mão ficar toda bruta assim ó desse jeito ó desde que ela esteja certa as coisas no lugar já é o suficiente tá? depois vocês aprendem aprendam a fazer a mão mais delicada tá? só reduzir aqui pronto tá pode fazer aqui maior pronto pode fazer a mão bruta não tem problema não precisa fazer a mão suavezinha aquela delicadinha de anime não se ficou as coisas no lugar certinho igual ficou aqui já tá valendo tá? eu acabei aumentando aqui mandando pra aumentar não aqui ó pronto agora tá certinho por causa da perspectiva senão fica muito bom achei que fosse precisar eu olhei aqui no final não precisou entendem? então ela pode ficar bruta desse jeito tá vendo que ela tá bem bruta traço bruto é isso não tem problema o importante é que vocês consigam fazer essa mão fechada tá? então tendo feito isso só o pulso agora né? que eu preciso mudar já que eu subi as coisas ali pronto né? porque essa parte aqui fica um pouquinho pra dentro então tá aí né? a nossa mão feita aqui é... de maneira né? um pouco mais suave um pouco mais bruta posso ficar mais delicado do que isso tá? mas como eu disse não é o nosso objetivo o nosso objetivo é aprender a fazer a mão perfeito é isso que a gente precisava tá bom? então vamos pra próxima mão aqui ó vou pegar uma outra aqui e vou aplicar o mesmo conceito peraí onde estão essas mãos? aqui aqui ó vou pegar uma outra aqui em direção vou pegar essa daqui e vamos também explorar ó esse vídeo eu não vou deixar tão grande quanto o outro tá? então eu não vou fazer muitas mãos aqui com vocês fazer algumas pra que vocês entendam e aí eu vou esticando o conteúdo aí em próximas partes com vocês ó novamente estamos aqui com ela e temos aqui ó uma face vou fazer aí logo aqui ó uma face uma outra face aqui e aqui temos mais uma face nessa parte tá bom? então quando eu for esboçá-la eu tenho que entender isso ah tá eu tô fazendo um quadrado perfeito tá? mas agora eu vou dar a liberdade de vocês e vocês podem fazer um negócio mais assim ó tá? vocês podem moldar a forma de vocês tá? desde que ela continua sendo 3D então eu vou fazer algo mais assim vocês perceberam que essa aqui ficou bem quadradona né? justamente por causa disso que eu segui a forma geométrica poderia dar uma mudadinha? poderia mas eu quero o bruto de vocês quero que vocês aprendam a fazer a mão não importa né? como eu disse antes se ela vai ficar bruta então ó fiz aqui aí vou fazer essa parte aqui e aqui tem aqui ó superfície o caimento e aqui vai entrar a bolotinha da mão que vai ficar aqui aí vocês tem que saber interpretar onde ela vai estar tá? ela vai estar acoplada aqui ó nessa região fiz até ela mais volumosa tá vendo ó vocês tem que entender a malha dela eu sei que ainda não fiz nenhum vídeo sobre forma mas essa aqui é a coisa básica né? forma geométrica eu presumo que vocês tenham estudado forma geométrica na escola em algum lugar né? eu vou gravar ainda um vídeo sobre isso mas como isso aí tem a adoidado pelo youtube eu nem resolvi abordar né? ainda mas eu tô vendo que vai ser necessário que muita gente tenha dificuldade com forma mas tem muito vídeo aí no youtube falando sobre como estudar as formas é o básico do desenho gente vocês tem que saber fazer forma tem que saber fazer caixa tem que saber fazer essas coisas tem que saber fazer a malha esses objetos a malha define a volumetria tá bom? ó aqui também ó a malha daqui ó tá vendo? isso aqui vai definir a volumetria vocês precisam saber disso é de extrema importância aqui uma das falanges a gente não vai ver né? a gente vou botar aqui de outra cor então a gente só vai ver aqui o esse cilindro voltando que mais uma vez a gente não tá vendo tanta boquinha é bem pouquinho aqui na verdade que a gente vê ela tá? bem pouquinho e vai ficar assim desse jeito aí aqui em cima mais uma vez né? a gente divide aqui ó acha onde seria o dedo do meio seria aqui aí divide aqui ó um dois três eles vão inclinando né? ele tem que lembrar da inclinação que eles fazem lá no sentido do meio e esse aqui ele sobe um pouquinho mais que os outros né? então ele foge um pouquinho aqui dessa linha tá vendo? e fica mais aqui no alto entendeu? ó tem essa linha aqui que ela tá alinhando os outros dedos esse aqui sobe um pouquinho mais ele vai um pouquinho mais pro alto né? se desvia dessa linha temos isso aqui agora vamos detalhar molezinha faz o ossinho aqui ó ossinho peraí fazer de preto ossinho aí aqui também ossinho vai descer na escada o ossinho daqui quase não aparece e aí já venho aqui fazendo isso e já girando aqui por causa da musculatura do pulso tá? aí já vou começar até daqui de repente ó acho que já é melhor faço aqui aí faço o dedinho virando lá pra dentro aí aqui ó venho com ele né? esse aqui sobe mais esse aqui fica um pouquinho mais aqui embaixo tá vendo ó um pouquinho termina um pouco antes e aqui já venho fazendo a curvinha do segundo dedo o outro tá enroladinho aqui né? então não vai aparecer nesse ângulo pelo menos da forma que essa mão que tá fechada não aparece aí aqui ó faço de novo uma coisa importante é você entender que o dedo tem curva tá? ele não vai ser reto mas se você quiser fazer estilizado aí sim pode ser reto faço aqui aí eu vou fazer aqui aqui tem um vão muito grande né? então isso aqui acabou emendando geral né? causa essa ilusão de ótica que tem emendado fechei aqui e por fim ó esse aqui fica bem mais pra cá né? pra dentro esse dedo sobe um pouco mais e desce aqui aqui tá a curvatura deles aí por fim eu vou fazer aqui o meu polegar por último porém não menos importante tá vendo essa curvinha aqui ó? ela já ajuda a gente a definir a unha tá bom? isso que rolou aqui é escurso o que rolou aqui é escurso o que rolou aqui também é escurso tá? tudo que rolou nessa mão e nessa aqui também tem a ver com o escurso eu vou falar com vocês sobre isso agora agora vem uma lição mais técnica tá? o escurso nada mais é quando a gente por exemplo eu tenho um braço aqui ó vou usar a própria mão como exemplo tá? vou fazer uma bem simples aqui pra vocês verem que o braço não tem a ver agora só vou complicar pra vocês se eu falar do braço a gente supondo que tem uma mão fazendo isso aqui ó fazendo esse apontamento aqui aí ó a mão a mão apontando aqui lá pra frente vou montar esse dedo então essa mão tá apontando e vocês já devem ter visto muitas vezes em anime essa mesma mão nesse ângulo aqui ó que é um ângulo de perspectiva peraí fazer isso bem feito vamos ficar com qualquer coisa aqui eu não tô nem forçando tanta perspectiva mas sabe aí eles ainda fazem assim né então ficaria até um pouquinho maior né porque a perspectiva ela é forçada geralmente é trabalhado com uma distorção maior aí fica assim você já deve ter cansado de ter visto isso aqui deixa eu melhorar ela aqui um pouquinho já deve ter cansado de ver a mão assim em animes e vários outros lugares aqui tá acontecendo um escurso tá bom aqui tá acontecendo um escurso né aí o braço fica aqui pequenininho desse jeito né e esse dedo tá pra dentro então significa que o braço estaria aqui nem apareceria na verdade por causa do algo tá vendo que esse braço fica curtinho e esse aqui fica mais longo isso aqui é o escurso acontecendo que é o encurtamento tá a palavra que significa encurtamento a mesma coisa você vai entender nas caixas e também outra coisa que é muito importante no desenho de vocês é o cilindro o cilindro vai auxiliar muito no desenho dos dedos dos braços então o cilindro completamente de lado ele vai ficar assim ó parecendo um retângulo tá ele completamente de lado isso é uma planificação e aí quando esse cilindro começa a girar aqui e fazer o 360 graus dele o que que ele vai acontecer ele vai fazer isso aqui ó ele vai começar a mostrar a boquinha dele ali o final vai ficar um pouquinho mais fino e a frente vai ficar né um pouco maior se ele virar um pouco mais pra frente essa elipse aqui ela vai abrir um pouquinho mais o final vai se distorcer um pouquinho mais e vai parecer mais curto se eu arredondar ainda mais a elipse é porque virou mais de frente ainda aí o final vai se encurtar muito mais tá vendo e aí se eu deixar praticamente redondo já não vai estar aparecendo quase nada aqui desse cilindro ele vai estar assim e essa mesma coisa que está acontecendo aqui nessa mão tá uma outra forma de entender o escoço também imagina que você tem um chão aqui você tem uma bolinha aqui uma outra bolinha aqui uma outra bolinha aqui uma outra bolinha aqui tá o câmera ele está olhando daqui ó né tá aqui com a câmera focando olhando essa lateralidade agora se o câmera parte pra cá pra esse ângulo você se elas estiverem exatamente alinhadas você vai ter uma tão grande né aparecendo tão grande aqui na frente que as de trás não vão aparecer tá bom aí supondo que você tem uma uma sombrinha pra cá você vai ver a sombra dessa a da outra a da outra a da outra mas não vai ver as bolinhas isso que vai acontecer tá agora supondo que esse fotógrafo ele está aqui de cima olhando tudo e essas bolinhas elas estão fora de ordem tem uma pra cá uma pra cá isso é uma câmera aérea uma pra cá uma pra cá uma pra cá uma pra cá o que que vai acontecer quando ele voltar pra olhar nesse sentido aqui ele vai ver o seguinte ele vai ver isso aqui ó peraí deixa eu só botar mais estabilidade aqui dá o zoom né que pra mim fica grande eu não sei se pra vocês fica grande aí aí aqui eu vou ter uma bolinha aí eu vou ter uma outra aqui atrás vou ter uma outra aqui vou ter uma outra aqui uma outra aqui uma outra aqui uma outra aqui se você tem tripofobia você está ferrado nesse momento eu vou fazer um monte de bolinha olha isso já fugi do fato delas terem o mesmo tamanho já fiz umas grandonas ali isso aqui são várias bolinhas uma atrás da outra todas agrupadas né se eu tiver mais isoladas uma das outras eu posso ter uma aqui uma outra 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 aqui né aí elas fora de ordem né e também posso fazer esse exercício com a bolinha de sorvete né posso pensar aqui ó uma bolinha no topo uma bolinha embaixo uma outra bolinha embaixo uma outra bolinha embaixo mas um sorvete enorme aí aqui fica a casquinha dele pronto aí ó o sorvetinho né então você entendendo o escoço fica mais fácil pra vocês poderem fazer esses dedos aqui tá e antes de seguir pras mãos tá eu já vou encerrar nesse assunto do escoço com vocês o que vocês vão fazer vocês vão fazer um exercício vocês vão treinar esse cilindro tá virando aqui aí vocês vão imaginar que esse cilindro aqui é o dedo tá então ó você vai dividir esse cilindro em três partes aqui você também vai dividir em três partes e a curvatura que você vai fazer aqui vai ser semelhante a curvatura que você tem aqui ó tá mesma curvatura só que esse vai ficar mais extenso esse mais curto esse mais curto aí vai fazer a mesma coisa nos outros né esse mais extenso o outro mais curto o outro mais curto um mais extenso outro mais curto outro mais curto tá porque quando você tem isso aqui olha que legal olha a mágica acontecendo você tem aqui o cilindro aí você tem aqui as falanges dividindo eu vou deixar agora isso aqui de outra cor e eu vou transformar isso em dedo claro que o dedo não vai ser tão formato cilíndrico assim tá então você tem que olhar porque geralmente a ponta do dedo parece um risole tá pastelzinho vide aqui né o polegar e aí ó eu vou ter aqui essa curvatura aqui forma uma bolsinha aqui forma uma outra bolsinha aqui uma outra bolsinha não pode ser o contrário disso tá não pode ser peraí não pode ser isso aqui ó não faz sentido com a perspectiva tá tem que ser nesse sentido aqui pra dentro porque é acompanhando isso aqui ó tá aqui ó é acompanhando isso aí aqui eu posso uma outra voltinha o ideal é vocês fazerem isso olhando um dedo realista né tô fazendo aqui certamente quando eu faço sai um pouco estilizado a unha ela já vai acompanhar também essa circunferência esse aqui ó tá vendo isso aqui já dá o mapa da unha olha aí que molezinha depois você apaga aqui ó olha lá o seu dedinho bonitinho aqui tá é claro que na mão o cilindro ele não vai se distorcer tanto assim tá gente ele não vai ele vai ficar algo ainda peraí fazer aqui na outra camada ele vai ficar algo ainda não muito distorcer ele vai ficar curto sim mas ele não vai afinar tanto tá então ó ele vai ficar mais assim ali eu exagerei pra que vocês possam ver esse encurtamento acontecendo aqui ele vai ficar assim outra vez eu esbarrei no microfone deve ter feito algum barulho aí aí ó tá vendo ó não tem tanta diferença aí quando você for detalhar mesma coisa ó vem aqui aí faz o formatinho daqui do dedo lembrando o formato do risole tá bom aí aqui faz a bolsinha aqui faz a outra bolsinha aqui faz a marcação ali de cima do dedo e aqui já tá também novamente o formato pra você fazer a unha fazer bem certinho ela pronto que bonitinha e temos um dedo numa perspectiva grande aqui hein ó lá esse vai ser o treinamento que vocês vão fazer porque depois a gente vai fazer mãos se abrindo e se fechando em perspectiva tá em outros vídeos um outro exercício que vocês podem fazer aqui também é de dobrar essas falanges tá de dar um movimento de dobra pra elas então você vai fazer o que você vai fazer um cilindro aí depois você vai fazer vou fazer aqui na outra camada outro cilindro e aí vocês vão ter que ter noção aqui da perspectiva né ó essa elipse fica mais aberta porque ela tá mais de frente pra gente essa tá virando pra baixo fica mais fina tem que ter a noção disso de volumetria tá e aí essa aqui tá pra baixo não vai aparecer a boquinha o buraquinho tá dessa dessa elipse do do cilindro aí depois você vai lá detalha né filho você vai ó faz aqui o teu chito aqui e foi lá o teu dedinho ó tá vendo tem esse jeito treinem isso pra caramba dessa e é isso aqui que vai fazer vocês evoluírem bastante no desenho lembrando não se importem com o refinamento não quero fazendo dedinho delicadinho agora tá nada disso aqui agora não quero tá porque vocês não vocês na verdade vocês estão ainda desenvolvendo como fazer a mão vocês não estão ainda na etapa de refinamento tá bom deixa dedinho suave unha suave pra fazer depois que estiver seguro na mão tá esteja seguro primeiro e é isso esse vídeo vai ser curtinho assistam mandem pros amigos de vocês também comentem curtam mais uma vez vou pedir pra vocês não esquecerem se você ainda não é inscrito se inscreva que também dá uma força pro canal manda pros seus amigos sempre vai ter um desenhudo que vai querer aprender a desenhar e principalmente mão né que vocês tem muita dificuldade eu fiz a votação aqui vocês disseram que mão é uma das coisas mais difíceis tá e é isso galera um abraço pra vocês nos vemos no próximo vídeo falou fui tchau tchau